Eu estou dizendo que nós com lágrimas nos olhos, mas com um coração cheio de alegria, nós iremos escolher Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Eu estou dizendo que quando nós estivermos imbuídos, alimentados, mergulhados nessa sabedoria, nós mesmo sentindo o peso da cruz, nós sentiremos leveza na alma de eu estou na vontade de Deus, eu estou fazendo a melhor coisa, eu estou caminhando para o céu, eu estou vivendo de amor. Percebe? Concomitantemente, ao mesmo tempo em que o peso da cruz de alguma maneira incomoda, ao mesmo tempo, uma alegria maravilhosa de aquele peso estar suportando. Porque é próprio de quem faz as coisas por amor, se alegrar até na dificuldade de amar. Quando você ama e você faz algo custoso para a pessoa amada, você se alegra porque você ama. É próprio de quem não ama, não querer nem se sacrificar, fazer de qualquer jeito. Se fizer, se fizer algo por alguém a quem você não ame, você faz de qualquer jeito. Mas quando você faz algo por alguém que você ama, você terá esmero, você terá dedicação, você faz com zelo. Embora tudo isso custe tempo, dedicação, esforço, entrega, mas como você ama, você se alegra em sofrer pela pessoa amada. Santo Agostinho, ele dizia isso, quem ama não sofre, porque se sofre, ele ama até o próprio sofrimento. Então, pedir a Deus, Senhor, concede-me esta graça. Para quê? Para que nós, de verdade, exaltemos a cruz de Cristo na nossa vida.